E fala rapida beleza quem fala aqui é o peruque nesse vídeo aqui rapaziada Vou falar pra vocês aí a minha nova textura que eu pedi aqui Que se você está cansado de usar as texturas convencionais que são muito padronizadas Essas texturas aqui basicamente são muito padronizadas Não é uma textura melhor, eu tenho a minha textura A peruca, calma, eu escrevi errado 740 texturas de peruca Essa textura aqui vai peruca o fps, for my subscribers De mim para meus inscritos A textura aqui é muito linda rapaziada, eu vou colocar o dia de dia pra vocês verem O dia de dia é bem melhor É time, time changer Ó se liga No dia a textura fica muito linda rapaziada, esse céuzão da hora Mano, a textura não tem o que falar rapaziada, tá muito maneiríssima Não sei pra vocês aqui rapaziada, como que ela tá em um duelos Vocês gostam de não debuff A textura tá maneirinha rapaziada Não tem ninguém no debuff, mas deve ter alguém no HC, certeza Tem alguém no HC rapaziada, a textura tá muito bacana Só olham, essa aqui é a espada rapaziada Espadia bem simples Derrote zona Esse aqui é o A varia de pesca dela O único desse humano velho O atafo que zero Bora É bem lisinho rapaziada Olha essa armadura mano, que lisinho Dá muito fps Bateu cara Vamos jogar um Bad Wars de boss com ela Vamos entrar aqui num solozinho Entrou rápido Mano, olha essa espada cara Essa espada é muito bonita mano Essa espada aqui tá muito bacana, se é louco Recomendo mano, demais A lã dela é conectada pela Kosaiba Deixa eu ver aqui Animations Não, tá em mínimo Deixa eu ver se a lã é realmente conectada Não, a lã não é conectada Eu achava que era conectada É que eu Essa lã aqui eu peguei de overlay de outro pack né Que eu achava que era conectada Mas não é Bem, não é conectada Mas é uma lã muito bonita Essa lã Olha que lã linda cara Matei o cara ali E esse, mano É muito linda cara Tudo aqui Tudo que tem aqui é da hora Essa lã Bora Mas já matei já esse cara Matei esse cara Que aconteceu O jogo aqui fica muito mais da hora Fica tudo mais tipo, vivo As cores são É bem fácil entender as coisas Porque é tudo muito Fácil de entender Sabe Não tem tipo O que que é isso, será Que se demora pra raciocinar É tipo Muito fácil de raciocinar Você liga Isso aqui é uma caminha Só que Não, é tudo muito fácil Você é louca Nem sei o que falar Assessora aqui Você raciocina bem melhor Com ela Por causa que Você já faz Assessora Que é fácil De entender as coisas Sua raciocina E vai ficar melhor Então Consequentemente Você vai jogar melhor Assessoras que são Fácil de entender as coisas Não são difíceis Blocos Que lindaça Aqui também Me ajuda demais Agora voltei Sim rapaziada É do Yuruzi Yuruzi Esse céu aqui Deixa eu tirar aqui Rapaziada É Qualidade Calde Memo Ó Deixa eu fazer Vocês viram Desativa Desativa o céu Ou Desativa O sol E a lua Para a textura Ficar mais bonitinha O céu E dar mais Fez Eu ativei isso Por causa que A minha outra textura Que eu tava usando Ela tinha esse Negócio aí Customizado De sun Mas na real Eu não regrino Se eu usasse nem não Por causa que Na toda a textura Que tem isso Deixa eu ver Se ele vai vir Vamos lá Ela tá embaldando Até o rapaziada Mas Sim Essa conta aqui É a minha outra conta Que eu tô Toda no quadro No lunar Nossa É Batel O nome dele Qual o nome do amigo Meu? Ah Lembrei Erradica Alguma coisa assim Tô Em Rec Eu achei que é Rec de De Clam Mas não é Rec de Gravação A partida Acabou aqui Do nada Rapaziada Vou puxar Escalvo Pra vocês Verem Aí Rapaziada Próxima partida Aqui Aquela Partida Não deu Muito Certo Mas Aqui vai Dar Matei O cara O cara Tentou ser esperto Pra cima De mim Mas eu fui Mais Só Bora Rapaziada Malandrade Não funciona Aqui Comigo Só Matei Um Já Matei Outro Aqui Só Vamos Vamos Aqui Matei Elinante Matei Outro Morri E Rapaziada Falou Aí Esse aqui Foi o vídeo Se você gostou Da textura O download Tá na descrição É É É isso Falou Tchau E fui